Acabei de participar aqui na AGM de um treinamento realizado pela CEMAD, também junto com o IBAMA, participação do IBAMA. E a CEMAD trouxe o Roberto, que é um especialista em área contaminada de São Paulo. Já foi muitos anos consultor ambiental, também analista ambiental, que tem uma experiência ampla. E principalmente aqui, gente, a gente não fazer o mesmo erro que aconteceu em São Paulo. Hoje mudou toda a forma de fazer até mesmo investigação nível 2 aqui em Goiás, devido, não é que seja uma legislação nova, mas é uma prática nova do estado de Goiás. E eu estou aqui para capacitar cada dia mais e levar esse conhecimento e a situação precisa ser resolvido para cada cliente. Então, foi sobre gerenciamento de áreas contaminadas aqui no estado de Goiás. A gente tem que estudar, isso é muito importante. O que é bom para Goiás pode não ser bom, ou o que é bom para outro estado pode não ser bom para Goiás. Estudar para entender o que Goiás precisa, quais são as características, como é que é a situação de Goiás, a população de Goiás, a sociedade de Goiás. É o que Goiás precisa, entendendo o que a população quer em termos ambientais. E aí você vai estudar, vai pesquisar quais são as referências de cidades irmãs ambientalmente falando em relação a Goiás. Elas avançaram? Elas tiveram um bom resultado? Então vamos lá conhecer, vamos lá estudar, vamos pegar essa solução boa, vamos trazer para Goiás. Não adianta eu pegar uma solução que funcionou num estado, que o clima é diferente de Goiás, o sol é diferente de Goiás, a água é diferente de Goiás, porque eu só vou trazer uma solução errada. A experiência pode ser boa, mas a solução vai ser errada. Então o estudar constante é o estudar para conhecer o que a população de Goiás precisa, o que o meio ambiente de Goiás precisa. E aí você busca uma referência, vai atrás dela, traz para Goiás e tropicaliza. Aclimata especificamente para Goiás, para o estado, cidade por cidade, porque cada cidade é diferente da outra, não tem duas iguais. Cada uma tem a sua prioridade, as suas necessidades. E é isso que você adeta. E aí Goiás não erra.